E olha se você acha que pilates é uma atividade fácil e que demora a dar bons resultados, está muito enganado. A técnica exige muita concentração, mas logo o corpo e a mente mostram a diferença. Quem começa dificilmente consegue deixar a atividade de lado. O pilates há alguns anos se tornou o queridinho dos brasileiros. Prática cada vez mais comum nas academias e o número de estúdios espalhados pela cidade cresce todos os dias. O método possui duas variações. O match pilates com exercícios feitos no solo, com acessórios e aulas em grupo, realizadas nas academias e ao ar livre também. E o pilates no estúdio com os aparelhos e aulas mais personalizadas, individuais e em grupos menores. Os aparelhos usados no estúdio foram projetados pelo próprio criador do método. Joseph Pilates se inspirou nos objetos que ele tinha acesso durante a Primeira Guerra Mundial. Camas de hospitais, cadeiras de roda, os elásticos e molas usados nos exercícios surgiram daí. E cada aparelho pode trabalhar uma infinidade de exercícios, estimulando a flexibilidade, o controle, o equilíbrio e a força. Bom, o pilates pode ser utilizado tanto para treinamento físico e prevenção de lesões, para pessoas que não têm patologias específicas, não têm dores tão presentes, quanto para a reabilitação de pessoas que têm dores mecânicas, dores articulares, estresse. Ele trabalha bastante alongamento, concentração, fortalecimento. A base do pilates é a respiração. A Milceia pratica o pilates duas vezes por semana, há um ano. Nunca foi de fazer atividade física, mas por causa de constantes dores na coluna, resolveu buscar ajuda e mudar os hábitos de vida. Quando você acorda, faz o pilates, você já tem um dia diferente. Então, assim, a minha experiência tem dito que esse é o caminho, pelo menos para a minha vida, para o meu corpo, eu me identifiquei com o pilates. Obrigado. Obrigado.